Fala pessoal, vamos dar continuidade aqui na implantação do sofá quadrado Não, vou passar direto, vai passar aí, vai pra baixo Não, por baixo Pronto, agora você vai só dando a volta Aí pessoal, são colocadas as plantadas Nossa 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 E aí, bagulho E aí, bacana E aí, vai colocando mais perto aí, já está longe E aí Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Atira assim pra desembarassar. Na hora que você for puxar lá não embarassar. Tchau. 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 aqui, aí a gente vai descer, como aqui ele abre, a gente vai ter que fazer uma plantada aqui, já de cara, um par, descendo, dá o espaçamento e aqui no meio do caminho a gente vai ter que fazer alguns implantes, ela vai vir aqui, desce um aqui, vai ter que ser feito no máximo dois implantes aqui, dois aqui, uns três aqui, para alinhar as plantadas. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Pode. Fica tranquilo, porque no final tudo se resolve. O trem vai criando forma, não é massa, não é? Muito massa. Tudo na meia cana, avelã natural, hashtag Kraton Plastic. Pessoal, quem está no nosso grupo aí do Telegram, vai lá para o nosso grupo pessoal do Telegram. Muita dica lá todos os dias, motivação, dica de artesanato, fornecedores. Estamos estudando agora mecânica quântica, será que os artesãos é fera? Quem quiser entrar no grupo, é só entrar no meu número, é 629-8446-1633, pessoal. Nosso grupo Kraton Plastic, clube Kraton Plastic no Telegram. Aqui ó, esse aqui ele está puxando a palha, porque geralmente você puxa no rolo ali, ela vem de uma forma ondulada. Se você puxar direto e for trabalhar, ela vai ficar embaraçando. Então ele já desembarassa ela aqui agora, tira o par, desembarassa, deixa ela esticada e depois leva para trabalhar. Aqui pessoal, o nosso clube. Quem precisar de fibra, 9415-4816. Quem quiser entrar no clube, 8446-1633. É nóis. Toda semana um vídeo novo, de artesanato, dicas, um móvel novo, diferente. A gente repassando a experiência nossa, né, para o pessoal aí. Eu particularmente, são mais de duas décadas, já no ramo dos móveis de artesanato. Aí junta com a galera aí, a gente repassa o conhecimento. Né não, sobrinho? Isso, conhecimento, graça, né? É, aqui a gente transborda, né? Transbordo. Isso aqui é transbordo. Muita gente aí precisando aprender, é uma profissão nova, tá aí, ó. Se a pessoa quiser crescer, faça seu conhecimento para frente. Exatamente, esse é o segredo. Não guarda seu conhecimento para você, não. Entrega todo o olho e adquira a sabedoria. É. Salomão. Faça para frente. Tem muitos que quer guardar, muitos que quer guardar, não posso ensinar ninguém, não. Por nós não tem isso, não, menino. Quanto mais nós ensina, mais nós aprende. E quanto mais nós aprende, mais nós ensina. Eu já falo um negócio, eu não vou falar nunca. Vai ficar top demais esse sofá, viu? Pessoal, vocês vão ver o passo a passo dele todinho. Aqui a gente está só implantando, vai trançar, fechar ele, depois vai ter os estofamentos, vai ter tudo. Até a foto na casa da cliente, eu vou colocar aí no grupo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa última você tirou 10 braçadas também? Vai dar 4 emendas. Vamos lá. 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 Vamos lá.